Vou tentar lhe ajudar aqui, então, essas questões que você colocou no seu e-mail, tá? Primeira coisa, pixel do Facebook. Então, você vem aqui no consultor de site, construtor, meus sites. Ok? E você clica pra editar o seu site, qualquer dele. Vamos pegar qualquer um aqui, tá? Esperadinha pra carregar. Só mais um instante. Ok. Se você colocar o pixel, você vem aqui, ó. Aqui. Seleciona. Aí você vem nessa engrenagem aqui, tá? Deixa eu puxar esse negócio daqui pra cá. E aqui, ó. É onde você coloca o pixel do Facebook e a tag do Google. Meta tags é aqui, tá? Aí se tiver script do Google, sempre aqui nesse cabeçalho aqui. Nessa parte aqui do cabeçalho. Aí você clica em salvar. E aí você tem o seu pixel instalado. Ok? A sua outra pergunta é sobre a questão do spam. Deixa eu ver como é que tá a sua conta aqui. É, já começamos por aqui. Primeiro você tem que conectar um domínio, tá? Você precisa conectar um domínio. E aí você vem aqui, e-mail marketing. E você vem aqui nesse menu, você vem em domínios. Cadastro de domínios. E aí você vai criar um domínio aqui. Vai cadastrá-lo, tá? Dá o nome aqui. E aí ele vai aparecer uma tela aqui pra você com vários códigos. Então o seu domínio tem que estar conectado aqui. Normalmente ele faz esse processo automaticamente, tá? Pode ser que, enfim, pode ser que no seu caso não faça. Aí você vai clicar no botão que tem aqui embaixo. Vai ter embaixo dos códigos aqui. E vai pedir pra verificar o domínio. Ele vai demorar algumas ou duas horas. Aí ele verifica. Daí sim, você pode criar a sua campanha de e-mail. Ela vai deixar de ir pro spam. Claro, isso depende também do tipo de e-mail que você vai criar. Beleza? Então essa questão do domínio tá ok. Vamos. Próximo, mobile. Pra você colocar, configurar o mobile. Você vem aqui, ó. Nessas duas engrenagens aqui. E aí você habilita as plataformas. Já tá habilitado aqui. Deixa eu ver uma coisa. Clica com o botão direito. E aí você seleciona aqui o tamanho da fonte. Beleza? Salva. E era isso. Não tem segredo não. Qualquer outra pergunta que se fez. Customização do quê? Caixas não estão aparecendo. Opa, cara. Pra aparecer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só um instante. Vamos ver uma coisa. Cadê meu celular? Como é que tá esse pop-up aqui? Vou colocar cinco segundos aqui. A gente vê ele aparecer. Escolhe um. Colocar o contato aqui. Salvar. Salvar o seu site. E aí a gente vê aqui. Deixa eu ver aqui. Esperar um pouquinho. Então aqui nós salvamos aqui. Não salvamos, né? Por isso. Grava. E aí a gente... De novo aqui. Tá. Faz o seguinte. Experimenta excluir esse pop-up. E começar ele de novo, tá? Se acontecer novamente. Depois que você exclui, começa ele de novo. Tudo certinho. Coloca as caixas ali. Talvez as caixas estão ficando atrás. Aí você coloca novamente. Aí se acontecer, você vai ter que chamar o suporte e pedir ajuda no suporte técnico. Beleza? Deixa eu ver qual que é essa outra dúvida. Então, cara, aqui tá... O formulário tá ok. Ó, tudo certinho aqui. Não era isso? No princípio tá tudo certo com o seu formulário. Não tem erro, não. Tudo ok com os formulários aqui. Não tem problema. Beleza? Deixa eu ver qual que é a outra dúvida. Onde muda a cor do texto no... Tá, aplicativo de blog. Deixa eu ver aqui. Captura... Não é, nesse aqui não tem. Deixa eu fechar. Sair. Sair. Construtor. Editor... Editor... Vamos ver. Eu acho que ainda não tá pronto. Esse editor de texto, ele tá em... Ele tá em fase de finalização, tá? Possivelmente não tá pronto ainda. Por isso que você não tá conseguindo mudar. Deixa eu ver. Aqui. A página do blog, cara. Onde é que você colocou? Vamos ver. Mas aqui tá preto, ó. Outra coisa. Iniciador. Notícia. Vamos ver aqui. Aqui. Cadê? 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 Aqui, app de blog. Galeria de notícias. Cara, possivelmente... Ah, aqui, ó. Clica com o botão direito. Configurar. Cancela. Botão direito. Selecionar tema. Aqui, ó. O que você muda? Deixa eu ver. Autor data. Título. Categoria. Autor. Tags. É, por enquanto você não vai conseguir alterar isso aqui, tá? Esse editor de texto, ele tá... É... Ele tá em fase beta ainda, então ele tá passando por uma fase de adaptação, enfim, de conclusão. E aí você... Deixa eu ver... Morda, então... E aí, por enquanto ele não vai... Por enquanto a fonte, a letra é essa mesmo, tá? A cor é essa. Mas aí, mais alguns dias ele já deve tá... Deve ficar pronto, você vai conseguir fazer as alterações. Beleza? Espero ter te ajudado aí. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.